Olá pessoal, bem, eu poderia começar o vídeo sem dar explicações, eu acredito que aí talvez alguns de vocês não fossem nem ligar, né, porque passou um, acho que mais de uma semana sem vídeos mas eu gosto de esclarecer as coisas, que eu acho que é uma consideração com quem acompanha o canal e tal, né não postei vídeos durante esses seis dias porque um parente meu tá muito doente e eu estava um pouco sem cabeça pra postar vídeos por isso só deu pra postar hoje, tá pessoal? e vamos lá pro episódio 10 e fica ligadinho que logo em seguida é o final feliz de Shiba um mundo desejado não sei quanto tempo passou Shiba era um príncipe e vivíamos em um castelo lindo dormíamos e acordávamos na mesma cama era imensamente feliz e me perguntava se isso duraria para sempre Aile, ali está oh Shiba sim, aqui há muitas flores me lembram o parque da escola e me fazem me sentir mais tranquila me pergunto como estarão quer voltar? não, não é isso vim por casualidade e terminei vivendo nesse castelo viver com você me faz muito feliz mas também me sinto desconfortável, intranquila por que se sente assim? estou aqui, te amo, só tem que me amar nada nos enterar só tem que ficar em meus braços Shiba que estranho a Shiba era tão fácil confessar seu amor Shiba só era diferente algo me resultava estranho mas cada vez me custava mais pensar Aile não pense tanto quer que nos separemos? não, não disse isso ei, quanto tempo mais estarei aqui? a que se refere e a escola? não poderemos nos graduar se ficarmos aqui sabe alguém alguém sabe que estamos aqui? ei Shiba, esse lugar é oxe o que foi? é aqui minha cabeça dói não, não é nada não importa cada vez que sentia que chegaria a uma conclusão sentia uma dor pulsante em minha cabeça não podia duvidar desse mundo não podia duvidar que Shiba era o príncipe se o fizesse esse mundo seria destruído destruído? por que? hum qual é o problema? te dói a cabeça? você esteve muito exposta ao vento noturno já está escuro vamos entrar espera, eu me dói a cabeça muito mas não quero deixar de pensar se o fizer aile aile aile, o que foi? alguém me chamou? só estamos você e eu aqui quem mais te chamaria? sim, mas me pergunto por que se sente tão familiar? Shiba Shiba, eu quero voltar à escola por que? por que sente que faz muito tempo que eu não vejo meus amigos Erika, Neji, Netsumi, Ray e alguém aqui não quer ver, não? que? todos te tratam bem? nunca ninguém te tirou nada? eu estou apaixonado o que é isso? me dói o coração você gosta? não me olha assim eu sinto muito é que gosto me tiraram algo não foi um sonho? ou foi real? de verdade me quer eu te quero mais que a ninguém mas uma vez que voltar para lá tudo se arruinará por que? porque eu sou o príncipe deste mundo não posso ir ali ali? lembre, Aileen o que te disse quando estávamos ali o que me disse? disse eu gosto mas ela eu gosto mais talvez seja só um lapso em meu juízo mas não sei o que é que sinto agora perdão perdão é difícil lembrar mas se voltarmos talvez volte a sentir o que sentiu aqui sempre será feliz onde está? isso é real se quiser pode ser sua realidade também não entendo não tem por que tomá-lo tanto a sério seu mundo é o mundo na qual vive qual é o limite dos seus sonhos? um sonho se termina ao acordar se não acordar então é sua realidade se quer se quiser esse mundo pode ser só um sonho e você pode ficar nesse mundo mas se não quiser esse mundo se converterá em um sonho e terá que viver nesse mundo tão cruel o que prefere? a quem se refere? não tem sentido o que prefere? o duro ou o doce? os fortes braços de Shiba me rodearam o cheiro de Shiba me fazia sentir protegida e aliviada posso te dar o futuro que quer nesse mundo não há classe nem raça será feliz para sempre quem mais te poderia dar isso? nunca te trairei não me trairá esse mundo é real Ali escolha-me te quero diz que você também me quer as palavras não podia esquecê-las eram as palavras que havia dito quando Shiba havia me escolhido Shiba me disse isso porque me queria eu fechei os olhos ou o afastei de mim fechei os olhos é o que desbloqueou o final feliz Shiba fechei os olhos e o abracei meu coração se encheu de calidez e felicidade esse mundo é real o que tem de mal? esse mundo é doce Shiba ficará para sempre comigo Ali outra vez? quem está me chamando? reconheço essa voz mas não posso lembrar Ali escolherá a mim não? eu escolho um ruído me interrompeu Ali oh me alegra tanto ter te encontrado Shiba por que? eu vim te buscar me buscar mas Shiba está aqui o que diz imitador? que diabos deixe aí por que faria isso? vai embora daqui você é o imitador Ali me escute esse mundo é só uma ilusão este é o mundo da fantasia que o monstro do livro te mostrou monstro? livro? abri um livro proibido quando estava na biblioteca com Nege não? proibido oh sim eu lembro vagamente de ter aberto um livro muito bonito que dizia proibido se supõe que esse livro que esse livro devia estar guardado protegido com o feitiço alguém deve ter tirado o feitiço quando reorganizaram os livros da biblioteca esse livro era um dos mais perigosos encerra as pessoas e absorve suas vidas ou tranca as pessoas e absorve suas vidas ele mostra as coisas que as pessoas querem ver mas essa ilusão acaba com sua vida o livro absorve vidas os que tem um buraco no coração os que são infelizes o livro reconhece essas pessoas Aile o livro te escolheu porque esse estúpido doce me fez ferir seus sentimentos depois que desapareceu Nege encontrou o livro sobre a mesa avisamos aos professores mas todavia não descobriram como solucioná-lo a escola queria te resgatar e se assegurar de que ninguém mais fosse atacado por esse livro não podia esperar e queria te salvar o quanto antes possível meu coração estava quebrado por sua ausência por isso estou aqui Aile eu sinto disse muitas coisas incoerentes e tontas por culpa dessa brincadeira com o doce terminei te causando dano mas é a única para mim você é a única que quero olha as lágrimas no olho que bonitinho vamos voltar ao nosso mundo eu consertarei tudo hum isso é um sonho esse é o shiba real esse mundo absorve minha vida e me mostra só uma ilusão Aile não diga besteiras Aile não escute já te disse pode escolher aonde viver o que faria ali esse garoto já te abandonou uma vez não importa o que diga idiota é a verdade queria usar uma poção porque era muito fraco o que deixou e a garota que a amava sem lutar por ela a abandonou não disse que era um lapso em seu juízo não te conheço sei tudo sobre você o que quer o que te faz feliz o que te deixa triste tudo porque você me convocou eu te convoquei sim sou shiba também sou sua criação só amo a você só me importa a você só viverei para você aqui onde ninguém pode nos irritar estaremos só e juntos para sempre sóis e juntos para sempre Aile não escute vem aqui Aile jamais seria feliz nesse mundo não odeia que shiba tenha te traído e olivia que te roubou shiba sofria pelo abandono sofria pelo abandono de shiba não escute só tem que desejar voltar ao nosso mundo se deseja ir daqui poderá fazê-lo eu todo mundo está preocupado por você pode me golpear se quiser mas depois de Aile não se engane lembre do que eu te disse acredita que sua tristeza desaparecerá se o golpear não tem ideia de quanto sofreu ou triste que estava cale-se isso eu já sei sei que a machuquei sei que não tenho direito a reclamá-la mas não posso viver sem ela e não quero estar com mais ninguém Aile deseja-o se o desejar poderá voltar ao nosso mundo comigo Aile deseja-o e poderá ficar comigo para sempre eu E aí aile